Música Meu nome é Sérgio, vocês já me conhecem do encontro passado, estamos com o professor Jorge Que teve uma experiência bastante, bastante êxito dentro da sala de aula E são os objetivos aqui, a gente vai mais uma vez convergir as agendas Wikimedia Foundation e ação educativa Falar um pouco dos projetos Wikimedia O Jorge usou não apenas a Wikipédia, mas também a Wikiversidade para isso Inclusive o dicionário, aquele nosso dicionário que nós vimos na apresentação passada Quando vimos todos os projetos Wikimedia E a ideia é que a gente retome alguns tópicos abordados durante a manhã Falaremos um pouco sobre o programa de educação Vou contextualizar o que é esse programa de educação e como isso já tem ocorrido ao longo dos últimos meses E o Jorge faz o relato dele e a gente retoma para um debate, para discussões e algumas conclusões A partir daquilo que foi explanado A apresentação do professor Jorge, por favor Obrigado Sérgio, boa tarde, muito bem Como o Sérgio falou, a gente desenvolveu um projeto lá no meu colégio Eu sou professor de português, trabalho de novos anos atualmente E na verdade eu nunca tinha trabalhado com Wikipédia, era simplesmente um usuário como todo mundo Então, visualizando qualquer coisa, aparece lá a primeira coisa geralmente, o primeiro link que aparece geralmente no Wikipédia Não era simplesmente um usuário nesse sentido, nunca tinha mexido com o Wikipédia, nunca tinha contribuído nem editado nem o vermelho com o Wikipédia Mas estava buscando um projeto que envolvesse tecnologia, língua portuguesa, literatura E aí coloquei um projetinho que tinha, conseguia ligar para o Wikipédia E aí comecei a pesquisar, comecei a investigar como é que funcionava o Wikipédia Entrei em alguns vezes para tentar editar E bem devagarinho, assim, bem aos poucos, comecei a entender mais ou menos como é que funcionava Tudo isso que o Sérgio está falando É, ótimo Eu vou fazer uma perguntação Eu vou fazer uma perguntação Esse caso era... Então, vamos falar? Ah, tipo, eu faço... Eu volto contextualizando o fundo de educação E aí você faz o final Ah, tá bom Só para fazer parte Tipo, é mais uma apresentação Tá, 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 tá Desculpa, a minha fala foi amiga Ah, tá, tá, tá Na verdade a apresentação do professor Jorge Eu vou contextualizar um pouco Em que contexto o programa de educação aparece Pra vocês entenderem Peraí, como é que o professor Jorge teve essa ideia Quem são, mais uma vez As pessoas envolvidas, as possibilidades Teremos, obviamente, o relato do professor Jorge E aí nós retomamos Ah, bem Falaremos de, não só da arquipédia e educação Mas projetos do Wikimedia e educação E a gente já sabe que os projetos são todos aqueles que nós vimos Ah, do encontro passado Essa relação, ela não é tão obscura A gente, o próprio professor Jorge já relatou aqui Que a gente acaba lidando com a arquipédia Direta ou indiretamente Principalmente quem tá dentro da sala de aula Professores gostando ou não Eles lidam, os professores, os alunos chegam com a arquipédia Citando a arquipédia de uma maneira correta Ou de uma maneira inapropriada A arquipédia, já sabemos É um dos sites mais acessados do mundo E o Google nos retorna Ela com uma certa frequência E essa relação com o universo da educação Obviamente fez com que Muitas pessoas começassem a se apropriar Disso dentro da sala de aula De modo independente E o próprio Abel Que falou aqui hoje de manhã Já tenha feito isso de inúmeras vezes Nesse contexto mais amplo do movimento Querendo favorecer os projetos também E utilizando eles como uma ferramenta pedagógica Uma ferramenta de empoderamento Da própria comunidade Eu me lembro de 2005 Estimulando professores da arquipédia Professores de latim a utilizarem a arquipédia Lembre-se que a arquipédia é dividida por línguas E eu me lembro e falei Poxa, uma ideia fantástica É professores de latim Pedirem trabalhos de tradução, por exemplo Para colaborar com a arquipédia em latim Que existe também Existe um artigo da Dilma Rousseff Escreto em latim Na arquipédia em latim Por incrível que pareça E obviamente também Utilizamos projetos em português Da nossa língua Que é o No nosso caso O que maior interesse é princípio Certamente Nem eu, nem o Abel Somos os únicos Muitos outros professores Brasil afora Fizeram isso E a própria fundação Essa fundação que eu citei nos Estados Unidos Percebeu esse potencial E ela falou Poxa, vamos estruturar um programa Um programa de educação Um programa que possa fazer com que os alunos Os alunos produzem trabalhos escolares Ou universitários, acadêmicos o tempo inteiro Pensando no nosso modelo tradicional semestral Quase todos os cursos tem aí um trabalho de final de curso E esse trabalho Lamentavelmente Não sempre Claro, mas muitas vezes Acaba indo parar no fundo de uma gaveta Ou pior ainda Acaba indo parar na lata do lixo Ou da casa do aluno Ou da casa do professor Não por uma fé Mas enfim Uma questão de própria estrutura Do nosso sistema Educacional E a fundação Tem duas estruturas Um programa De educação Ao se aproveitasse disso Porque ao invés de fazer um trabalho De pegar um professor A gente não tenta adequar esse trabalho Para um dos projetos Wikimedia E fazer com que esse trabalho Seja visualizado Por N pessoas Remediçado Melhorado E não Ficando algo estático Ou perdido Em meio a uma filha de tapéis A ideia foi fabulosa Formidável Fantástica Eu pelo menos Acredito piamente nessa base E como o programa foi estruturado? A fundação Imagino A princípio Optou pelo seu principal projeto No caso A Wikipédia E pensou em trabalhar A princípio Com o ensino superior Por dois motivos Por uma questão Uma grande crítica Que os projetos Wikimedia Recebiam E recebem um pouco A teologia Que é a questão da confiabilidade Na informação Então Vamos trazer Pessoas do ensino superior Para editar Os projetos E permitindo o caso A Wikipédia No primeiro momento E para reduzir também Esse preconceito Que existia E existe Ainda hoje Um pouco também Da própria Universidade Da própria academia Em relação A Wikipédia Que às vezes se avisa Como um projeto amadorístico Então foi nesse contexto Que o programa de educação Num primeiro momento Foi trabalhado nessa dimensão Wikipédia e universidade Em diversas partes do mundo A Orquimedia conduziu isso A fundação dos Estados Unidos Os capítulos também E algumas pessoas De modo individual Participaram também Do programa de educação Mas quais foram Alguns ruídos Que a gente Encontrou nesse caminho Esse programa de educação Ele foi pensado Em termos dos programas Dos projetos Wikipédia Mas ele não foi Não houve um diálogo O suficiente Um diálogo necessário Com a realidade Da sala de aula E mais do que isso A gente sabe Que a realidade Da sala de aula É um instrumento heterogêneo Diverso Se a gente está falando De programas de educação Na Suécia Programas de educação No Brasil E no Egito São absurdas Realidades completamente distintas E mesmo dentro De um mesmo país A gente tem N realidades Então Um dos nossos objetivos Dessa nossa fala Não é exatamente Falar Façam como O professor Jorge fez Ou participem Do programa de educação Obviamente A fala do professor Jorge É um modelo É algo inspiracional O programa de educação É um programa Do qual nós queremos Que vocês façam parte também Mas mais do que isso Nós queremos que vocês A partir da realidade De cada um Eu sei que nem todos Os que são professores Nós temos muitos professores Aqui Ou mesmo os que não são professores Têm a capacidade Obviamente de Imaginar problemas E falar Como isso pode ser adaptado Para a minha realidade Como isso pode ser incorporado Para que seja algo positivo Para os projetos E seja positivo Para mim também Como instrumento pedagógico Essa que é a nossa ideia A Bianca fechou com a fala Do Paulo Freire Peraí, mas computador Como? Para quem? É isso Então eu poderia dizer Que programa de educação Nós estamos falando? Como? Para quem? Quais foram as dificuldades Que o professor Jorge encontrou? Será que serão as mesmas dificuldades Que eu encontrei? Às vezes você pode Não, olha Tal problema que o professor Jorge encontrou Que a minha escola não existe Mas em compensação O professor Jorge teve uma facilidade Que na minha escola Não haveria Então A gente Gostaria de Havê Não só uma Fala muito expositiva Aqui, mas Havê bastante espaço Para que vocês Façam um contributo A partir da experiência De cada um De como A otimização Dos recursos Wikimedia Dos projetos Wikimedia No contexto de sala de aula Possa ser aprimorada E possa ter uma Ser uma via de uma dupla De verdade E a questão Da adaptabilidade Isso também toca A fala A própria fala Da questão Que eu fiz durante a manhã Bom Basicamente Esse é o É o panorama Do nosso Da nossa apresentação Da tarde Agora peço desculpas Para o professor Jorge Estou ficando mal atendido Mas Gostaria de deixar As palavras Para o professor Jorge O cadato Da experiência dele Com uma turma De oitava série No Colégio Pense Obrigado E aí E aí E aí Isso Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma